Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos em mais um vídeo na BR-101 Norte Estamos passando pelo Nordeste, cruzando o Nordeste aí E hoje esse vídeo é nada mais nada menos do que na Paraíba, João Pessoa Aí pra frente, João Pessoa, estamos cruzando a cidade de Conde agora E João Pessoa mais à frente Quero convidar vocês então a mais essa viagem, vem comigo e vamos lá Então galera, estamos aí na BR-101 Estamos cruzando pela cidade de Conde, na Paraíba Vamos, estamos desbravando aí o Norte, Nordeste, né? Nordeste, na verdade, do Brasil Já cruzamos aí, saímos na verdade de Maringá no Paraná Cruzamos São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba E o nosso destino final, Rio Grande do Norte Essa é a nossa viagem aí, que vocês estão acompanhando Para quem não viu os vídeos anteriores, dá uma procuradinha ali Os vídeos anteriores a gente está colocando aí, geralmente a região que a gente está passando Estado, enfim Beleza? Alguma coisa eu vou deixar na descrição para vocês Nos linkzinhos do vídeo aí, no final do vídeo Enfim, vamos tentar colocar os últimos vídeos aí para vocês ir acompanhando Já agradecendo aí a galera que está chegando Espero que curta aí o nosso vídeo Espero que goste aí do nosso conteúdo Seja bem-vindo ao nosso canal E quero convidar a você, se gostou, se inscreva no canal Inscreva no canal aí E curta, dá o likezinho para nós ali Se você quiser também, quando se inscrever no canal, clica no sininho Toda vez que a gente fizer um vídeo novo O YouTube vai notificar você Que a gente colocou um vídeo novo Galera aí também que acompanha o nosso canal há bastante tempo Já, o que está acompanhando alguns vídeos Enfim, meu muito obrigado aí por estar nos acompanhando Nos prestigiando, comentando nossos vídeos Que é muito importante também Eu fico muito feliz aí Tento responder ao máximo que eu posso E tento sempre visualizar Visualizar eu garanto para vocês que eu visualizo todas as mensagens Aí às vezes na correria não dá para comentar Não dá tempo ali de ficar comentando uma por uma A gente comenta uma Quando dá a gente começa a comentar o restante ali Mas é bem corrido, né galera? Porque a gente está na estrada A gente não tem muito tempo Durante o dia a gente fica andando Aí durante a noite descansar Tomar um banho, jantar Fazer comida Para almoçar E aí teria E aí às vezes não dá tempo de ficar respondendo para todo mundo Mas o que a gente puder fazer, a gente faz Para tentar responder a todos Estamos agora 14 horas e 40 minutos Horário de Brasília Por que eu falo horário de Brasília, galera? Porque agora aqui no Nordeste é uma hora menos, né? Então agora no Nordeste seriam 13 horas e 40 minutos E para nós no horário de Brasília é 14 e 40 São... Está 31 graus centígrados Está bem calorzinho Está bem quente Lá na rua está um vapor, galera Estávamos ali na divisa Na divisa do Pernambuco com Paraíba E paramos no posto de fiscalização Eu e a Fernanda descemos Fomos almoçar E... Galera Pensa numa comida boa Pensa numa comida boa Muito bom o restaurantezinho que tem ali Eu não lembro Eu sei que lembro Diz um restaurante amarelinho Diz churrasco na frente Aí nós vamos lá dar uma olhada O que era o churrasco, né? Uma pensa numa carne gostosa Muito bom mesmo Bem caprichado A gente estava ali Almoçando E prestando atenção, né? Que o restaurante não estava muito cheio E nós estávamos prestando atenção O pessoal todo o tempo Passando paninho nas mesas Organizando Tudo certinho, sabe? Então Muito de parabéns ali O pessoal ali do restaurante Que a gente... De repente aí no próximo vídeo Até a gente... No retorno a gente consiga fazer alguma coisa Um vídeo por ali Não sei se vai dar tempo Não vou prometer nada Mas se der a gente faz Lá para mostrar para vocês Comi um feijão lá, galera Feijão marrom Eu tinha dois tipos de feijão Eu comi um ali Que maravilhoso ali, ó Perfeito Então estamos na BR-101 É... O quilômetro agora Eu não vou lembrar Não vou lembrar Porque Passou ali Eu não olhei Mas eu já vou Agora na frente Eu passo para vocês O quilômetro Mais ou menos Mas estamos chegando Na altura de João Pessoa João Pessoa Então galera Estamos quase chegando Na cidade de João Pessoa Mais para frente Um pouquinho É... Estamos dando uma olhada Eu sempre presto atenção Pessoal No preço do combustível, né? Para ver a diferença Lá do sul Mas eu estava vendo O nordeste Para cá O combustível Não tem tanta diferença De valor É... É mais ou menos O mesmo valor Lá do sul Bastante Estamos ali Nas placas Toda vez que eu passo Eu vejo uma placa, né? Estou prestando atenção Nas placas Barra de Gramamides Ali Do direito Colinas do sul Costa e Silva Para a direita também Deve ser praia, galera Aqui tudo litoral Cheio de praia Estão aí desbravando A Paraíba Região da Paraíba Mais um estado Que a gente está cruzando Mais um estado Que a gente está conhecendo Tradições A gente sempre que dá Dá uma paradinha Para dar uma... Para dar uma... Pegar alguma coisa Da região Para comer Enfim Outra coisa que tem bastante No Nordeste, galera Bastante mesmo É fruta Fruta é todo tipo aqui Jaca É... Manga Mamão Coco Bastante tipo de... De frutas mesmo Muito, muito Muito tipo de fruta Eu vi laranja ali Numas banquinhas Só que eu não sei Se laranja é daqui Ou eles trazem de fora Mas... Aparentemente Parece ser daqui Da região mesmo Ali no Sergipe Ali quando a gente Cruzou pelo Sergipe É... Muita plantação De... De... Limão Eu até no outro vídeo Já falava do limão galego Mas não é... Não é limão galego, né É... Eu acho que não é limão galego A Fernanda... Como é? Não, não Taiti 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 Eu acho Limão Taiti Segundo a Fernanda Não é galego É limão Taiti Eu acho que o galego É galelinho Lá da nossa região, né Lá do sul Lá Esse aqui é o limão verde Aquele Ali na região do Sergipe E aqui galera Manga é arrodo, né Você vem na ver da estrada É coco, manga Bastante plantação aí A Fernanda confirmou a Fernanda confirmou mesmo aqui Vão acompanhando aí Vão acompanhando aí Uma coisa que me chamou muito atenção Muito mesmo Referente a colheita de cana de açúcar Colheita de cana de açúcar Vou comentar com vocês agora Até agora que eu lembrei aí pra falar sobre isso Galera, o seguinte Lá na região Eu não sou conhecedor de cana de açúcar Tá galera É que aqui pra cá Tem muita plantação de cana de açúcar também Outra coisa que Esse produto Tem muita produção aqui Mas eu não conheço Eu vou comentar o que eu Acho que eu Que eu mais ou menos já li Ou já vi alguma reportagem Alguma coisa assim Aqui nós vamos pegar Pra direita Sentido Natal Vai se seguir reto aqui galera É João Pessoa Já que eu falei João Pessoa Vou mandar um abraço Pro Dário Pessoa Dário Pessoa Esposo da minha sogra Seria meu sogro Então Um abraço Pro Dário Pessoa Um cara de tarrafa Vocês não vão conseguir ver Aqui tem um riozinho Aqui do meu lado Direito galera No meio aqui A gente vai fazer o retorno Tem um riozinho E tem um cara ali Com água pela cintura Jogando tarrafa E lá do outro lado também Lá do outro lado também Cheio de gente pegando tarrafa Pra pegar peixe Galera O seguinte Deixa eu comentar aí Sobre o vídeo Aqui a gente continua A 101 continua aqui Tá Pra vocês terem uma noção Em São Paulo Galera O que eu percebi Tá É Pelo que eu sei Eu vi alguma coisa Algum comentário De uma reportagem Alguma coisa assim Referente Que São Paulo É proibido Não sei se há muitos anos Ou há poucos anos Pelo menos há dois anos Pra cá E eu nunca vi lá É A queima A queima da cana de açúcar Então Isso eu ouvi Com comentário Alguma reportagem Alguma coisa Tanto é que Nos últimos dois anos Que eu tenho andado Em São Paulo Eu nunca vi E a gente tem andado Lá no interior de São Paulo Ali onde eu comento Sempre com vocês Lugares bonitos e tal Eu nunca vi Uma queima De cana de açúcar O que que acontece Pessoal que não sabe Não conhece Tipo da minha região Lá que a gente não tem A cultura da cana Então deixa eu explicar Antigamente Todo lugar Era colocado fogo Na cana Pra queimar a palha Pelo que eu sei É mais ou menos por aí Queimar a palha Depois de queimar a palha Aí sim Vem um aturo Um pessoal Que faz a colheta manual Fazia Assim que pelo menos Acontecia Então era contratado O pessoal lá Que cortava a cana Muitas vezes Nesses reportagens Fantásticas E tal Nas emissões De televisão Eles falam Sobre essas colhetas Inclusive com mão de obra A escrava Vamos dizer assim Porque o valor Que eles pagam É muito baixo Enfim Então em São Paulo Eu nunca Pelo menos Nesses últimos dois anos Eu não vi Em momento algum A queima Da cana De açúcar Né E E também A gente A gente começou A perceber Que Alagoas É Pernambuco Sergipe Eu acho Eu acho que eu também Eu acho que eu também vi Se eu não me engano No comecinho Finalzinho Do Sergipe Eu acho que eu vi também Mas Alagoas Eu tenho certeza Pernambuco Eu tenho certeza E na Paraíba Eu tenho certeza Então galera Não sei onde parou o vídeo Terminou a bateria Ali Tive que parar Para colocar O carregador Enfim Vamos voltar lá No raciocínio Então Em São Paulo Vamos resumir Ali Eles cortam Com máquina Cortam com máquina Cana E E também É Não é feita Queima Da cana de açúcar No Nordeste Alagoas Sergipe Alagoas Pernambuco E Paraíba Até agora Todos os estados Tem queima De cana Mas muita queima Porque é bastante cana Galera E mão de obra Manual Cortando manual Eu nem vi Nenhuma máquina Nesse tempo todo Eu não vi Uma máquina De corte de cana Então O que que eu penso Sobre isso De repente Estou falando Uma grande besteira Hoje Para mim A queima Da cana Para mim É crime Para mim Não quer dizer Que seja na lei Mas para mim Eu acho crime Hoje O mundo inteiro Galera Está sofrendo Com As altas temperaturas Problemas A camada De ozônio Problemas Na camada De ozônio Não sei explicar Porque não é meu Forte isso Mas O pouco que eu sei Então A queima É que está Ocasionando Toda Esse problema Na camada De ozônio Enfim E Com Essas queimas Isso só Aumenta Com a queima Acredito eu Que animais Animais silvestres Que acabam Morrendo Durante a queima Animais esses Que fazem parte Do nosso ecossistema Vamos ver outra coisa Pessoas São Para fazer o corte Aí vocês até vão dizer Não Mas aí Tu está errado Porque Você está errado Porque Na verdade É um trabalho Para eles Positivo É trabalho Mas se pegasse Esse mesmo pessoal Desse treinamento Eles iam Ocupar De repente É Fazer De treinamento Em maquinário De treinamento E habilitação Para conduzir os caminhões Que se for No caso Se for no caso Mão de No caso Maquinário Cortando Muito mais caminhão Vão puxar a cana Porque vai ser muito mais rápido Para fazer a coleta Entendeu Então vai ter que ter mais gente Para trabalhar em caminhões Vai ter que ter mais gente Para trabalhar no maquinário Vai ter mais gente Vai ter que ser contratado Para trabalhar Nas usinas Então Eu acredito Que esse pessoal Se der um treinamento Para eles Se fizer uma preparação São Paulo É um estado Mais rico Mais rico Do que o nordeste Certamente Mas o produtor Que produz a cana Aqui no nordeste Também tem dinheiro Porque ele tem Tem condições De pagar aquele povo Para fazer a coleta Tem condições Eu imagino Eu imagino que ele também Tenha Alguma condição Ele não é um pobre coitado Ele tem Bens Tem terras Enfim Então acho eu De repente até É um pouco Como é que eu vou dizer Para vocês Polêmico Essa situação Que eu estou falando Eu que nunca me meti Em polêmica No canal Mas de repente Estou me metendo Em uma polêmica Agora Mas eu não concordo Com a queima Eu acho Acho que é Contra Os princípios Que os governos Vêm buscando Os governos Vêm Vêm correndo atrás Não só o governo Mas o mundo inteiro Vem Vem falando Sobre a queima Sobre a camada De ozônio Sobre Enfim Todo esse Esse aquecimento Global Que está tendo E é devido A esse tipo De queima Isso é só Uma mínima parte Mas essa mínima parte Também ajuda Na No aquecimento Global E é isso aí Galera Era esse comentário Cruzamos então Por João Pessoa Já estamos Dando continuidade Na BR-101 Espero ter Um Gostado Do nosso vídeo Do nosso comentário Eu sei que não agrada De repente Não vai agradar Todos De repente Não vai Somar Não é Algo que eu queira Polêmica Mas Eu sou todo Na minha opinião Que eu percebi Tanto isso Estamos no BR-101 Km 78 Tá galera Só que vocês Saberem Então É um momento Que eu queria Comentar Algo que eu Tenho visto Durante tanta viagem E que não concordo Entendeu Mas é isso aí Galera Um abraço A todos Deus abençoe A cada um Na sua casa No seu lar E fui Tchau 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 Tchau